E aí gurizada aqui do Henrique... Que isso mano? E aí gurizada aqui do Henrique, sejam todos bem-vindos ao Império E pessoal, hoje eu vou continuar trabalhando aqui no meu estoque Eu quero ver se consigo finalizar a decoração disso aqui Porque segundo a Vicky B tá muito bizarro esse teto desse jeito aqui Ela falou que ali tá muito estranho porque já é o chão do meu jardim ali do castelo Então eu tenho um plano pra deixar isso aqui com uma cara de infinito Mas eu não vou dar muito spoiler não, porque daí eu já tô conversando aí nas timelapses Daí a gente poupa tempo O pessoal tem gostado desse formato de timelapse Se você tá achando legal, então deixa aí nos comentários E se tu prefere só uma música e o negócio tocando aí que nem doido Aí também deixa nos comentários, beleza? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no outro episódio É que eu fiz assim ó, nessa partezinha Tão vendo aqui que tem a grade no meio e tal E ali do lado tem as cercas né Se eu não me engano na 1.16 Vai conectar os dois E aí vai ficar mais fechadinho Não vai ficar esse vão aqui ó O que é bem interessante Então por isso que eu já deixei assim Assim não tá feio Eu particularmente não acho feio Mas eu acho que quando conectar vai ficar melhor ainda Enfim cara Então hoje esse episódio vai ser que nem o outro cara Não tem muito o que falar Eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar pra caramba aqui Então eu vou ligar minha musiquinha aqui E ficar tranquila fazendo tudo durante horas É isso aí Gurizada, antes de começar a timelapse aí Vamos passar lá no coração de Redstone E mandar salve Pros três que acertaram Primeiro a palavra-chave da semana passada O primeiro foi o Math Dragon 9 Depois o Aperto Play E por último o David Antonio Então salve pra vocês três E pessoal Tem aquela regrinha que diz Que só pode entrar uma vez por livro No coração de Redstone Cara E eu acabei botando o campo ali duas vezes e nem vi Mas beleza Eu vou cuidar as próximas Beleza Bora pro timelapse Eu comecei arrumando os corredores E me liguei que tinha algumas salas Que eu tinha que construir completamente Outro objetivo que eu tive pra essa construção Era incluir alguns acessos pra parte lá de cima Do nosso estoque Afinal só ter acesso voando Não é uma coisa muito legal Eu pensei em vários jeitos de botar uma boa iluminação Mas o jeito foi botar no teto mesmo Já que no chão era meio bloco Ah Monjang podia adicionar um meio bloco luminoso né Depois dos corredores É hora da porta Essa porta ficou muito boa em questão de Redstone Ela também tinha que ficar muito boa na questão da decoração né Então Dei uma caprichada Essa etapa foi a que mais consumiu o meu tempo Foi tempo demais pra poder fazer os acessos de corredores e escadas Pro nível superior Finalmente cheguei nos níveis superiores Um tanto esgotado já Mas eu queria deixar um progresso nessa região Gurizada eu não consegui fazer o teto hoje Caralho Meu Deus mano Eu não achei que eu ia ficar tanto tempo fazendo os corredores Mas Bom Eu preferi não fazer correndo do que fazer ruim E melhor fazer com jeitinho bonitinho né E com calma Bom Vamos falar do que a gente conseguiu fazer hoje E não foi pouca coisa não cara Eu dei uma arrumadinha aqui Essa parte vocês já viram O que eu não mostro na timelapse É normalmente botar alguns detalhezinhos Tipo isso aqui E botar um preto aqui pra não ficar exposto Mas é legal de ver aqui ó cara Que eu posso fazer uma sala aqui ó Tá Pra mais algum sistema Alguma coisa no futuro Tá E eu acho que desse lado aqui Eu vou fazer uma passarela Pra já vir e olhar os trilhos aqui cara Porque é muito legal aqueles trilhos Esses trilhos da nossa máquina de poções aqui Ó Tipo uma passarela por aqui assim ó Pra poder ver a máquina toda Porque eu curto Eu acho massa ver essa máquina assim Vamos ver se será que dá Beleza Beleza Então Aqui ó Essa linha ficou muito bonitinha Né É o dos nossos ingredientes aqui Né Ficou muito melhor do que tava antes Ó Aça Rapaz Aí olha só Subindo pra cá Eu não botei a placa cara Eu devia ter posto Mas pra um lado a gente vai pra um lugar E pro outro pro outro Bom Vamos pra cá primeiro Não Pera aí Eu menti É aqui que separa É aqui que separa Pra cá ó Vamos primeiro Essa sala vocês não devem ter visto na timelapse Ó Essa sala já existia antes Não era bem uma sala Mas aqui é o O meu Minha fornalha passiva Tudo que entra no meu estoque Passa por aqui Por essa linha de fornis Que tem aqui em cima E O que Esses ingredientes aqui Eu não quero eles cru Não tem muito por que Eu ficar com eles cru E aí Já tem um separadorzinho De item aqui ó Pra pegar eles E botar numa fornalha ali E aí ele fica assando Né Então Se entrou alguma galinha cru Entra aqui E aí já sai assado Vai lá pro início E daí vai pra cozinha E tudo mais Então É pra isso que serve Essa salinha aqui Né É a minha fornalha passiva Se eu quiser por exemplo Minério de ferro Eu só venho aqui Puxo a alavanca E aí Essa fornalha Não vai funcionar mais Pro ferro Aí eu vou conseguir Armazenar meus minérios de ferro Aí se eu quiser Né Bom Pra esse outro lado aqui Vem pro terraço Tá O terraço tá ficando massa Pra caramba Ó Caraca Essa visão aqui É muito massa Cara Na moral Então aqui em cima Eu já dei uma arrumada Tive que iluminar bastante Tava nascendo muito creeper aqui E a gente já tá chegando Perto do teto Já dá pra tocar no teto E aí eu acho que eu vou precisar De mais espaço pra cima Pra fazer o que eu quero E é por isso que eu não vou começar hoje Cara Eu tenho que remover um pouco Desse negócio aqui Não ia dar tempo Tá ligado Então não vou começar essa parte não Vou deixar pra semana que vem E aí eu faço Ó Serviço top Tá Aqui não decorei direito Né Essas tochas não vão estar aqui Nem nada assim Eu quero ver se eu coloco Um pouco mais de matinho aqui Mas eu também quero ver Se eu dou algumas funções Pra essas paredes Tem alguns lugares aqui Que dá pra fazer também Entrada pras salas Tipo ó Aqui tem um espaço legal Dá pra fazer mais uma sala Aqui do castelo Né Só que espaço eu tenho Nossa mano Eu tenho muito espaço Porque eu tenho todo o castelo Lá pra cima da terra Ainda pra fazer as coisas E eu ainda tô reservando espaço Pra cá cara Mas Mas bom Aqui é o coração né Coração da cidade Tem que tá Ó Muito bom Ali no fundo eu botei A bandeira suprema de Roran Tá ali Daqui não dá pra ver muito bem Mas ali de baixo Pra ficar perfeito E ali tem uma Tá vendo que tem uma Uma pontezinha Aqui rapaz Olha só Pra gente poder cruzar Os lados aqui Como eu sempre falo cara Eu gosto de fazer Bastante acessos Aos locais Tem que ter né Porque senão Fica muito ruim Por exemplo Esse corredorzão Todo aqui embaixo Tá muito legal E massa e tal Mas ele não tem acesso Pra quase nenhum lugar Então eu tive que fazer As escadas por outras regiões Inclusive eu até Pulei uma entrada aqui ó Aqui tem uma entrada Tem que arrumar essa outra parte Esse Cara Esses corredores mesmo Simples Demoram pra fazer Pra caramba E a gente já sai aqui Na parte de baixo Desse outro lado também É uma subida ali Pro terraço Que eu já vou subir Mas olha a bandeirinha aí ó Ficou top pra caramba né Essa entradinha ficou Ficou bonita cara Eu pensei em fazer Talvez uma estátua ali Mas eu pensei Cara não Tá faltando A minha bandeira Não tem minha bandeira Em nenhum lugar aqui E eu tava louco Pra pendurar uma bandeira de Rorã Então tá aí Aqui eu botei já Um sinalizador Aqui ó Botei uma placa Renomeada Né Com porta e ponte Então essa alavanca aqui É da porta E essa outra aqui É da ponte E como é que eu fiz Pra ficar colorido assim Isso aí também é plugin cara Tá É plugin pra deixar bonitinho Aí a gente consegue Botar a cor no nome dos itens E aí fica mais bonitinho É só cosmético né Não muda nada Enfim Vamos fechar aqui a porta mano Vamos fechar aqui Eu já decorei também A portinha também aqui Né Pra ela ficar fechadinha Bonitinha Ó Tá Ficou aí fechadinha Belezinha E aí se eu quiser Abrir a ponte também Aqui Tá Eu quero ver se eu consigo Fazer alguma coisa Aqui em cima Que eu consiga ver Tipo assim Ah tá chegando alguém Pela ponte Tipo algo aqui em cima Entendeu Só que aí vai precisar Fazer a decoração de lá Cara olha Olha que negócio mano Era assim antes tudo Tá ligado E olha só como é que tá ficando Cara Muita mão Muita mão Muito serviço Vai tá ficando bom O negócio hein Ali também vai ficar bom Pode ter certeza Que vai ficar bom também Tá mas Eu quero ver se eu consigo Fazer essa coisa aqui Então Eu tenho que esperar né Tenho que ir completando Aos pouquinhos E aqui em cima Como eu disse Vai ter várias coisas diferentes Nessas salas aqui Que eu tenho espaço Aqui eu acho que eu não tenho Por causa dos separadores Mas do outro lado lá Eu tenho bastante Então Se eu precisar demolir Também tem espaço Lá embaixo Fazer novos sistemas Eu não sei cara Qualquer atualização Que vier aí Que a monjiga inventar Eu vou ter espaço Pra fazer novos sistemas E acoplar aqui junto Com o meu separadorzão De itens aqui Meu coração Meu estoque Ó aqui dá pra ver melhor Eu posso tirar Aqueles três níveis ali ó Só que tem areia né E eu não quero que a areia Caia aqui embaixo Porque depois fica catando Onde é que caiu a areia E tal Fica ruim então Eu vou ter que fazer Um negocinho direitinho Pra remover esses três níveis aí E aí eu vou ter um pouquinho Mais de espaço Pra cima né Pra fazer aí o projeto infinito Rapaz Gurizada eu espero Que vocês estejam gostando Aí desse projeto Do estoque Eu realmente quero Finalizar ele Eu quero ter um cantinho Finalizado Eu já tenho muito Projeto em aberto Eu tenho que trabalhar Neles sim Mas ficar fazendo um episódio Em cada Parece que eles não vão Pra frente E aí é por isso Que eu tô meio que Focando em alguns projetos Pra finalizar de uma vez Isso aqui E aí eu tenho um cantinho Assim ó Bonitinho tá ligado Do jeitinho certo E nada melhor do que Começar aqui com o centro Coração Como eu sempre tô falando agora Então realmente Por isso eu estou Focando no estoque Semana que vem Então eu com certeza Finalizo esse projeto Porque eu vou separar Mais tempo pra ele Eu vou fazer ele Mais no início da semana E aí se não der tempo Eu vou continuar fazendo Durante a semana Então se não sair vídeo Durante a semana É por causa disso Mais ou menos É por causa disso Tá ok? Então rapaz Fica por aí Se inscreve no canal E também deixa o like Se você gostou aí Do progresso E eu vejo vocês na semana que vem Então é isso aí Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí